Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes da gente começar a nossa aula, um lembretezinho, peguem o material de vocês, tá certo? O livro de redação, tá bom? Capítulo 5, texto informativo. Peguem o livro, o lápis, a caneta e o caderno, caso você tenha alguma dúvida durante a nossa explicação. Tá bom? Vamos lá, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, se divertir? Gente, textos informativos. O que são textos informativos? O nome já está dizendo, é o texto que traz informações relevantes, tá certo? A gente tem vários modelos dele, a gente já viu isso daí no semestre, no bimestre passado. Então a gente vai dar um aprofundamento aqui em dois tipos apenas, tá certo? A gente tem os infográficos, certo? Que tem uma abazinha aqui, porque tem um tipo de infográfico também que é independente. E a gente tem os textos de divulgação científica. Primeira coisa que a gente precisa saber a respeito dos infográficos, o que são, gente? É a junção de informação escrita e figuras, imagens. Geralmente, né? Essas imagens, elas vêm porque elas ajudam a compreensão do conteúdo. Beleza? Então a gente tem exemplos lá nos nossos textos motivadores das redações do Enem. Geralmente, a gente tem três tipos de textos motivadores. A gente tem um texto corrido, né? Que tem informações mais subjetivas. A gente tem um segundo texto que é com informações mais objetivas. Que a gente tem um terceiro texto que vem em charges, né? E também podem trazer esses infográficos, que são textos que vêm com dados mais específicos relacionados ao assunto que a gente vai escrever. Beleza? Estão idealizando aí? Se tiver com dúvida, corre aí na última proposta de redação que a gente postou lá na GDEDU e dá uma olhada porque, com certeza, vocês vão encontrar algum exemplo de infográfico. No livro de vocês também tem nesse capítulo. Beleza? Tudo bem até aí? Vamos lá para o segundo tipo de infográfico, que são os infográficos independentes. São aqueles que não precisam trazer uma informação textual, um texto muito robusto para dizer alguma coisa. A gente encontra eles aonde? Nos mapas, né? A gente ainda utiliza mapas, certo? E quando você chega no shopping, geralmente tem aqueles totens grandes, né? Então, você vai lá, quando você não sabe onde é que está uma loja, aí você vai lá e clica o nome da loja e aparece o caminho, certo? Então, esse é um tipo de infográfico independente que a gente encontra muito lá no shopping centers e nas estações de ônibus e de trem, de metrô também. Beleza? Beleza? Vamos lá. Os textos de divulgação científica. Pessoal, esses textos de divulgação científica, eles são uma junção de ciência mais informação que é útil para quem? Para nós. Mas, a sociedade, ela precisa da produção desses textos de divulgação científica. Por quê? Científico, já está dizendo, é a galera que fica nas universidades, é a galera que fica trabalhando com pesquisa que produz esse tipo de texto. Quando vocês estiverem na universidade no próximo ano, certo? Vocês vão se deparar com muitos desses textos. Por quê? Porque vocês vão acostumar com a linguagem científica e vocês vão produzir bastante. Principalmente a galera que vai trabalhar com biologia, área da saúde. Beleza? Qual é a função principal desse tipo de texto, Érica? É apresentar resultados de pesquisas com bases confiáveis e estatisticamente falando. Exato, gente. A ciência com dados numéricos, não é nada com base no achismo. Beleza? Então, todos os textos científicos, textos de divulgação científica, eles têm bases científicas, eles têm bases exatas. A gente tem como comprovar o que está escrito ali. Beleza? Então, a gente tem muito quando a gente tem, por exemplo, a gente sabe que hoje tem diversas doenças, né? A dengue, a gente sabe como se proteger da dengue, a gente sabe que não deve ficar colocando, deixar água em vaso, água parada e tudo. A gente sabe a época que a dengue aparece, exatamente porque teve uma galera lá, certo? Cientistas estudaram exatamente esse plano de aparecimento dessa doença. Quando a dengue aparece, por que ela aparece, quem é o vetor dessa doença, certo? Isso tudo se conseguiu e a grande população sabe dessas coisas graças aos textos de divulgação científica. Então, a gente tem, por exemplo, como se proteger da H1N1 também, certo? A gente tem pesquisas que estão saindo a todo tempo à procura da busca, da cura, desculpem, da AIDS, certo? Existem muitos textos de divulgação científica trabalhando essa temática. E agora a gente tem também, né, a comunidade científica trabalhando para encontrar uma cura, uma vacina para o novo coronavírus. Por que o novo coronavírus, Erika? Porque já existem outros tipos de coronavírus, certo? Outros tipos já existiram antes e esse é um novo, é um novo, ele é diferente. Então, a comunidade científica também já está pesquisando, já está trabalhando para que em breve, muito breve, a gente tenha aí vacinas e a gente tenha como se prevenir com relação a essa doença. Beleza, gente? Então, gravaram aí? Se tiver com dúvida, revejam o vídeo, tá bom? E qualquer coisa, anota lá na Agenda Edu alguma dúvida que vocês tenham. Vocês tenham e mandem para a gente que a gente o mais breve possível vai responder para vocês. Não esqueçam de acessar a Agenda Edu, tá bom? Se tiverem atividades na plataforma, deem uma olhada lá. A gente vai postar textos para vocês, tá certo? E fiquem ligados nas informações. Tá bom? Obrigada e até a próxima.